A Páscoa tem, na verdade, três momentos, prisão, morte e ressurreição. Raramente nos dedicamos a nos refletir sobre a prisão e a morte. A gente pensamos na ressurreição por ela ser o momento mais importante da Páscoa. Mas aqueles como eu, que conseguimos sobreviver aos porões da ditadura, sabemos o que a prisão significa. E sabemos também o que a morte sobre tortura significa. Porque presenciamos isso na prisão quando estivemos lá. Muitos que estão aqui presenciaram esses tipos de assassinatos. E outros como Alexandre e Vanut, não conseguiram sobreviver. Mas, em todos os casos, eu diria que tanto nós que sobrevivemos, quanto Alexandre que morreu, todos nós ressuscitamos. Porque passamos por aquilo que o salmista chamou de vale da sombra da morte. Nós conseguimos sobreviver e superá-lo. Quando falamos em prisão e morte, muitas vezes há uma tendência de se falar, não devemos esquecer, precisamos esquecer para sobreviver, para seguir adiante. É interessante que o próprio relato, os relatos dos evangelhos, não nos deixam esquecer. As narrativas dos evangelhos sobre aquele evento indicam claramente os responsáveis. O traidor, a massa manipulada que absorve Barabás e condena Jesus e, acima de tudo, indicam o maior responsável. Pôncio Pilatos, representante do poder político, mas também indicam os poderes religiosos, que conspiraram para o assassinato de Jesus. Portanto, não podemos esquecer. O próprio credo apostólico deixa claramente, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. Então, quando nos reunimos, para celebrar a memória, a vida de Alexandre, o que estamos fazendo, não é somente celebrar a sua vida, mas é também relembrar os seus algozes e relembrar a que eles se conspiraram pela sua morte e pela morte de tantos outros em nossa terra. Quando falamos que celebramos a ressurreição, ao celebrar a ressurreição, nós celebramos, acima de tudo, a vitória de Jesus contra a morte, temos que pensar no significado da ressurreição. Nós sabemos que, quando morremos, os nossos corpos se transformam em alguma outra coisa. É um dos exemplos maiores de que, quando vemos a morte produzir a vida, porque o nosso corpo se transforma em outros tipos de vidas. Agora, quando acontece isso, temos que entender que o Espírito, a história e a memória da pessoa falecida, principalmente daquelas que, pautaram a sua vida, pela lucro, pela justiça, pela liberdade, contra todas as formas de opressão, Essas pessoas ressuscitam os nossos corações nas mentes dos seus entes queridos. E são julgados pela história como uma pessoa boa, uma pessoa justa, que entregou a sua vida, doou a sua vida pela humanidade. Portanto, a ressurreição é isso, é vencer a morte. E como nós vencemos a morte? Claramente não tenho receita, mas podemos dizer que vencemos a morte quando conseguimos ver os sinais de vida em meio aos vales da morte, ou, celebrando aqui o profeta Ezequiel, encontrando sinais de vida, renascendo e nascendo naquele vale de ossos secos. Nós recebemos a morte também quando nos encontramos aqui, para celebrar a vida de Alexandre Manuco. Pois ele também venceu a morte. Ele não perdeu a vida. Ela entregou e a doou na luta para o próximo mais justo, mais livre, mais democrático. E ao doá-la, deixou também o seu legado de compromisso e de dedicação ao povo. Eu vi e testemunho o povo na praça, silenciosamente, mas corajosamente, passando por entre os militares, entrando nesta catedral, pedindo por liberdade, por respeito à vida, liderados, repito, pelo profeta e pastor, D. Paulo e D. Paulo e Paris Soares, nestes dias hospitalizados. Eu vi e testemunho o quanto a família tão amada do Alexandre Manuco, durante todos estes anos, tem carregado o sofrimento da morte de um jovem de 22 anos. Poucos dias depois de um colega, de um companheiro dele também, sacrificado pela ditadura militar, Ronaldo, fazemos menção e memória dele também, nesta celebração. Família Manuco, tão amada e tão querida, pais do Alexandre, que somente na fé carregam a cruz de um filho prematuramente corrido universitário que era. Tantos outros martirizados por uma ditadura que vem não para defender a liberdade, não para afastar esse ou aquele perigo, mas para defender os direitos dos grandes proprietários da terra, para defender a propriedade na cidade dos grandes deste mundo, acobertados, inclusive, pelos Estados Unidos da América do Norte. eu vi e testemunho a iniquidade, mas eu vi comovido a organização do povo que nas periferias e no centro da cidade ia gritando o povo unido jamais será vencido. Você se lembra disso? O quanto comovido foi e foi levando nesta organização um peito que nós conseguimos milhares de pessoas na rua fazer com que a ditadura militar fosse ceder do terreno. As leituras proclamadas da Sagrada Bíblia colocam que os ímpios disseram nós vamos vencer sobre os justos, nós vamos pisar na sua garganta, nós vamos matá-los e queremos ver se Deus vai libertá-los. E o Evangelho vai nos dizer que perseguiu a Jesus, acabaram levando-o à cruz, mas a vida triunfa sobre a morte e neste momento na fé, na esperança e no amor eu quero proclamar toda a emoção que me envolve e a todos nós envolve que Alexandre como tantos outros está vivo e o seu endereço hoje é o coração de Deus. O Brasil tortura nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aquela época quando procuraram um advogado muitas vezes não se sabia se íamos defender um vivo ou um morto. Quando o casal professor José e senhora Eglin nos constituíram patronos para saber realmente o que ocorria diante da notícia estampada da morte de Alexandre no cruzamento num acidente de trânsito que era uma mentira deslavada proclamada pelas autoridades de então formulamos quatro pedidos a insumação do corpo de Alexandre para que se soubesse se realmente era Alexandre a pessoa que havia morrido que se recebesse o corpo daquela criatura que fora sepultada como indigente. Pedimos isto ao Corrigidor-Geral da Polícia e dos Presídios. Agilizamos este assunto perante o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados que acompanhou toda a tramitação dos nossos pedidos. Os 36 desembargadores que concluem o Tribunal de Justiça de São Paulo tomaram ciência de tudo isto através de documentação que nós encaminhávamos. Quando digo nós é porque contamos também com a participação do nobre colega José Carlos Dias. Paralelamente a isto pedimos ao Ministério Público que designasse um promotor de justiça para acompanhar as medidas reclamadas se de feridas viessem a ser. Mas os assassinos de Alexandre só negaram o corpo aos seus familiares. muito bem. Feito isto toda esta documentação foi ter ao comandante do segundo exército. E lá tudo parou tudo estancou tudo ficou paralisado. em 1978 tomei ciência de que o Superior Tribunal Militar ao julgar uma apelação ficou cientificado a partir do testemunho de cinco jovens de seis que assistiram o martírio de Alexandre Vanuquil. Seis testemunhas presenciais. Quando este fato foi divulgado ao Superior Tribunal Militar o ministro Rodrigo Otávio Jordão general de exército disse que o fato daqueles jovens seis jovens haverem esclarecido a morte de Alexandre implicava na necessidade de se instaurar um inquérito policial militar para apurar a autoria materialidade e responsabilidade pelo crime praticado. Colocada a matéria em votação e isto em 1978 o ministro foi vencido por treze votos contra um. A baioneta prevaleceu sobre a tola e o crime ficou impune. Diante deste acordo desta decisão deste sábio honesto e decente voto vencido formulei um pedido ao procurador geral da justiça militar o chefe do ministério público militar para que instaurasse o inquérito catalogando e descrevendo tudo o que acontecer isto também teve como resultado ser arquivado diante da maior autoridade representativa do ministério público da justiça militar federal. Muito bem. Tudo isto me fez sentir e um dia assim escrevi. Eu estava diante de um processo inacreditável inacabado e inacabado continua. Hoje nós temos mais um passo deste processo mas como presente está a necessidade de uma comissão da verdade como naquela época a igreja em sentido maior não falando apenas de igreja católica a igreja passou a ser a voz dos que não tinham voz como foi proclamado naquela ocasião resta me dizer neste instante buscamos a verdade já usei destes termos quando escrevi a respeito neste episódio em uma obra é necessário é necessário que se levante o manto de áfano da fantasia e que a verdade não venha apenas no sentido de corrigir assentamentos é preciso que a verdade venha em toda sua inteireza íntegra que conheçamos todos os detalhes como morreu quem o matou em que circunstâncias e quem foram os grandes mentirosos da época é isto é isto que se impõe não podemos nos satisfazer com menos não podemos nos satisfazer com menos porque a verdade há de emergir há de vir à tona com toda sua cruz mas ela terá que vir para que o processo venha a ter um fim é o que eu tinha a dizer meus amigos olhe o vazio nas almas olhe o brasileiro de alma vazia olhe o vazio nas almas olhe o brasileiro de alma vazia as paredes de um inseto me vestem como alcavite calaboca moço calaboca moço na lama de seu corpo vou por onde ele descer calaboca moço calaboca moço seu meio corpo apoiado na boleta da sanção calaboca moço fala olhe o vazio nas almas olhe o violeiro de alma vazia olhe o vazio nas almas olhe o brasileiro de alma vazia quem canta traz o mochia calaboca moço que se explica no cantar calaboca moço meu canto é filho de aqui calaboca moço também tem que ser troca em ar calaboca moço por isso veste é aqui calaboca moço eu queria explicar calaboca moço calaboca moço qual o peito calaboca moço calaboca moço calabixo calaboca moço Olhe o vacinho nas almas, olhe o brasileiro de alma vazia, olhe o vacinho nas almas, olhe o brasileiro de alma vazia. O brasileiro de alma vazia.